Três pessoas morreram após o acidente envolvendo um caminhão e um carro de uma fábrica de laticínios. Na verdade, é um carro e um caminhão que é da fábrica de laticínios em Nossa Senhora da Glória na noite dessa segunda-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com testemunhas, o carro teria sido alvo de um ataque de abelhas. Meu Deus! Perdeu o controle e atingiu outro veículo cujo motorista não foi encontrado no local. Após o impacto, várias pessoas foram prestar socorro aos envolvidos e também sofreram picadas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi resgatada ainda com vida, mas não resistiu. Equipes do SAMU estiveram no local e confirmaram as mortes. Muito perigoso isso, viu? Inclusive o DJ Scooby já dirigiu e já recebeu uma picada de abelha. É perigoso esse negócio. E agora...